O Hotel Unique, além de ter uma forma inusitada de um arco invertido, que é suspenso por duas colunas, duas paredes que são colunas, e são paredes extremamente delgadas, enfim, tem a característica de estar bastante afastada da rua, é uma construção bastante afastada da rua, e faz com que então, naquele trecho da Vida Brigadeiro e Luiz Antônio, a gente vá andando por lá, ou vá de carro, e a gente vê uma coisa entrando dentro do quarteirão. Então isso, eu acho que é aquele espaço, apesar de ser espaço privado, ele dá lugar para a cidade entrar lá. A cidade significa dar lugar a quem estiver andando por lá, poder entrar, a quem estiver andando de carro, poder parar, descer e andar por lá. Então, quer dizer, esse espaço urbano é a criação de uma nova praça, no lugar que normalmente o pessoal faz um quaredão na frente. então é um espaço totalmente aberto, que justamente possibilita esse novo espaço de convivência dos cidadãos. eu acho que esse prédio aí, esse edifício aí, além de ter todo esse afastamento do espaço da rua, ainda tem uma forma tão inusitada, que faz com que aquele local seja realmente um local muito rico, visualmente e espacialmente. oi, oi. Oi oi. Oitramo. Obrigado.